Inanaman no professores preocupa a escola EBF Tocululi, tambala iha moro proteção. Representante Inanaman Suku Tocululi, Cecília Martins de Jesus, o governo, tem que ter a atenção onde ralo moro proteção iha escola, tamba animal haqueia a comunidade tamato arredores escola, onde estraga o ambiente escola. Cecília Martins de Jesus reforça o engira moro proteção iha maxiseguro ba escola, inclui estudantes. Iha Tempo Hanesan, coordenador EBF Tocululi Jacinto Madeira da Cruz informa, mas que edifício escola condição diac, maibê precisa harimoro escola. Agora, Estado, gasta uma coisa muito, mas que o Estado, o estado, tem que ter a atenção que prepara uma coisa para o Estado. Mas, não é que o estado, o país, tem que ter a atenção que o luto, manca para que a gente, a gente, o estado, tem que ter a atenção que o estado, tem que ter a atenção A escola acumula estudantes primeiro e terceiro ciclo e professores permanentes em Lima, contratados em Lima no voluntário em Lima. A escola acumula estudantes